Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Essa aula está sendo gravada no dia 3 de 3 de 2019, dica 2022. Hoje eu vou mostrar como extrair tag do XML com o XMLStragString. Para isso eu vou usar a função XMLStragString. Eu estou aqui no meu curso privado para os assinantes. Eu vou clicar em CREATION, botão, botão direito de SCRIPTION. O novo botão vai se chamar BTNLendoTag com XMLStragString. Vou dar OK. Com o botão direito, vou entrar no código do botão. EDT XML igual, abre e cochete, ENTER. E aqui eu colei um XML para nós tirar o tag. EDT resultado igual, XMLStragString. Qual que é o código do XML? Está no nosso EDT XML. Vigor, qual o tag que eu quero? Vamos pegar o motivo. Vou dar OK. Estou aqui no meu... Procuro o XML. Vou clicar em ler tag com XMLString. E aqui apareceu o XML. E aqui apareceu o serviço em operação. Beleza? Pegou essa tag aqui. Compartilhe o canal do YouTube Amarildo Matos com seus colegas e amigos. E dê um like e seu joinha. Isso aí, valeu. Tchau. Tchau.